Não tenho grandes dúvidas que vamos ter dois grandes jogos nas meias finais da Taça da Liga. Vem de uma terceira jornada onde se definiu perfeitamente quem eram os semifinalistas. Há dois excelentes jogos. Eu penso que o Nacional Passos Ferreira vai ser um jogo muito curioso. Tentar perceber como é que as duas equipas projetam uma possível presença na final para qualquer uma delas. Nacional ou Passos Ferreira será uma estreia absoluta numa final de uma competição com o peso da Taça da Liga. E depois, obviamente, o grande Benfica Sporting. É um derby de paixões. É um derby de duas grandes equipas. Mas convém que se explique que a ideia de que as equipas regra geral não estão tão bem, prevalecem nos resultados, é inteiramente válida. Para isso é necessário que sejam duas equipas mais ou menos do mesmo valor. Há dúvidas neste momento se de facto isso acontece entre o Benfica e o Sporting. Agora, vindo de uma derrota com o Benfica em Alvalade, o Sporting tem aqui uma oportunidade de se apurar para a final e de poder discutir a única competição onde realmente ainda tem objetivamente a possibilidade de poder ganhar. Portanto, eu presumo que o Benfica também estará atento a isso. Poderá estar à espera de um Sporting ferido, de facto, com o seu orgulho. Muito ferido mesmo. E isso vai proporcionar um grande jogo de futebol. As apostas por vezes falham, como é óbvio. Mas eu aposto, digamos, numa lógica daquilo que as quatro equipas têm feito. Eu aposto numa final do Benfica Passos de Feio. Meios finais a não perder na SIC. São dois jogos fantásticos. Sobretudo o Benfica Sporting, como é óbvio. Um jogo de grandes paixões. Um jogo de estádio cheio. E um jogo de uma grande transmissão televisiva.